Olá, estamos em Piranhas aqui, nós vamos agora gravar o bairro Vila Lagoas, né? Ali está ele, ó, bairro Vila Lagoas. Aqui é a rodovia Altemar Dutra, que vai para Delmeiro Gouveia, Olho d'Água do Casado. Vamos ver a Gratapera. Aqui é a zona de expansão de Piranhas, né? A zona de expansão. Aqui é o trevo, né? Que vai para o bairro Vila Lagoas. Ali onde você vê é o CIOSC, a União das Polícias Militares e a Força Tática, ou Força Tarefa, sei lá. Aqui é o Foro da Cidade, vocês estão vendo a entrada principal de Piranhas. E aqui você vê o Batalhão da Caatinga, né? Aqui tem a Caatinga, tem as duas polícias, tem a Polícia Civil, né? E também tem o Corpo de Bombeiro, que fica na saída da cidade, que é aqui também onde vai para Canidé, né? Então é isso, vamos gravar para vocês aqui a Vila Lagoas, viu? Trazer informações aqui, inéditas aqui da cidade de Piranhas, Lagoas. Quer dizer que Piranhas tem duas vilas, é a Vila Lagoas e a Vila Sergipe, né? O bairro Nossa Senhora da Saúde, o bairro Cascavel, né? E o maior bairro é o bairro Nossa Senhora da Saúde, que fica aqui em Piranhas, em Piranhas Nova, né? Piranhas de cima, bairro Nossa Senhora da Saúde. E Piranhas embaixo é simplesmente só o centro histórico. Aí é Piranhas, eu amo, eu amo Piranhas, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, um tribo totalmente modificado, interessante. Fazendo todo o giro na rotatória aí, ó, como vocês estão vendo. Tá a capunga, aí a união das polícias, né? Polícia Tarefa e a Polícia Militar, também tem a Polícia Civil. E aqui é onde nós vamos para o bairro Vila Lagoas, né? Dizem que a rodoviária fica bem ali em cima, a rodoviária daqui, né? Ali fica a Vila Sergipe, ó. Quando vocês estão vendo ali em cima. Vila Sergipe. Aqui, pessoal, é um hospital, né? Unidade mista, é um hospital meio acanhado. Que é um hospital local, né? Um hospital municipal da cidade. E aqui, para ser atendido, tem que ir para Delmir Gouveia ou para Santana do Ipanema, né? Aqui nós já estamos, pessoal, na Vila Lagoas, né? A Vila Lagoas é que tem o nome das cidades alagoanas. Aí por isso chama Vila Lagoas, né? Alguns eventos acontecem aqui. Como vocês estão vendo, né? E alguns eventos acontecem lá, né? É em Piranhas, né? Aqui também é Piranhas, né? Acontece lá na Piranhas de cima. Aqui é o Ministério Público do estado de Alagoas, né? Como vocês estão vendo, lembrando que também tem um fórum, né? Aqui, né? Onde a gente mostrou lá atrás. Esse local aqui, pessoal, é... Tanto a Vila Lagoas como a Vila Sergipe. A Vila Sergipe que tem o nome das cidades de Sergipe. Eu fiz um vídeo lá, na Rua Própria A. Tem muitas pousadas, tem muitos hotéis, né? É um local muito na questão do turismo, na questão hoteleira, muito desenvolvida. Né? Então, pessoal, estamos na principal avenida do bairro Alagoas, né? Da Vila Alagoas, que é a Avenida Maceió. Né? Aqui, pessoal, nós estamos na Avenida Maceió. Aí é o clube da Pajussara, né? Como vocês estão vendo aí. Único clube da cidade. Tem piscina, tem quadras. Área de lazer, né? Quer algum comércio da cidade? Então, é isso aí, pessoal. O cara passou ali com tudo chutado. Sem respeitar. Então, aí. Aqui algumas rotatórias, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Trazer aqui informações. E aqui, pessoal, é onde funcionam algumas lojas, né? Algumas lojas, alguns hotéis. Aí você vê pousada São Paulo, né? Pousada dos Cânions. Aí lá, você vê aí, né? Aqui, na Vila Alagoas, né? A Vila Alagoas, que foi um bairro totalmente planejado, né? Assim também como a Vila Sergipe. Mas eu acho a Vila Alagoas mais desenvolvida. A igreja cristã ali é viver em Cristo. Aqui tem alguns bancos também, né? Pra lutar vocês. Aqui tem alguns bancos. Aqui também, pessoal, tem o tal rodoviária. A estação rodoviária. Que se encontra fechada, né? Mas que tem a de lá de cima. Mas que também os carros passam por aqui, né? Pra ir pra Canidé. Ali é onde se encontra o... Onde faz, né? Os eventos evangélicos. Ali, Banco do Bradesco. Ali embaixo é o complexo. Nós vamos mostrar pra vocês já já. Algumas pousadas. Algumas lojas. Aqui é a parte mais desenvolvida, né? Do bairro... Entre o bairro... Entre a Vila Alagoas e a Vila Sergipe. São bairros planejados. Olá, pessoal. Nós estamos aí na lotérica Xinguó aqui. No complexo. Vou mostrar aqui já já pra vocês o nome do complexo, tá bom? Olha aí, pessoal. Só pra trazer informações pra vocês, né? Aqui tem três bancos. Banco do Bradesco. Caixa Econômica. Ali, né? Onde nós mostrou. A lotérica também aqui. Caixa Econômica. Né? E também tem o Banco do Brasil, né? Aqui nós estamos no complexo. Junta de Serviço Militar. Vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, é isso. Uma cidade com 25 mil habitantes. Pouco mais de 25 mil habitantes. Três bancos, né? Banco do Bradesco. Caixa Econômica Federal. Uma lotérica. E Banco do Brasil. Aqui, né? Complexo, né? Banco do Brasil. E vocês vendo aí? A Junta de Serviço Militar. Você já dá pra ver, né? A Caixa Econômica Federal, né? Aqui de Vitória da Conquista. Estamos no complexo aqui da Vila Lagoas. Aqui é um centro administrativo, como eu já falei, né? Um complexo. E aqui funciona a Secretaria de Educação, né? Do município de Piranhas. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar o vídeo aqui, né? Aqui é a Secretaria de Educação, né? Aí é o centro administrativo Martins Lisboa. Aqui no complexo, né? Na Vila Lagoas, né? Dá um giro aqui, panorâmico aqui. Sabe onde é que nós estamos aqui, né? Aqui é onde ficam os bancos. Os bancos ficam aqui, né? Na Vila Lagoas. Os três bancos. Banco do Brasil. Caixa Econômica. Banco do Bradesco. Que fica lá em cima, ó. Onde nós estávamos perto da rodoviária, tá bom? Lembrando, pessoal, que as secretarias no município ficam divididas, né? Algumas ficam na Vila Lagoas, né? A de Educação. A de Esporte fica lá no Clube da Pajussara. Secretaria de Esporte. O CREAS fica aqui, ó. Bem ali na frente o CREAS. Já outras secretarias ficam lá na Vila Sergipe. Tipo a Secretaria de Educação, né? Fica na Vila Sergipe. E também a Secretaria de Assistência Social. Também fica na Vila Sergipe, né? De Assistência Social. E a Prefeitura fica na Piranhas Velha, né? Na Piranhas de Baixo. A Prefeitura Municipal. E outras secretarias também ficam no bairro da Senhora da Saúde, né? Que aqui é tudo Piranhas Nova. Vila Sergipe, Vila Lagoas. Bairro Cascavel. Bairro da Senhora da Saúde. São tudo Piranhas Nova, né? Ou seja, Piranhas de Cima. Só para trazer informação para vocês aí, tá bom? Valeu, pessoal. Curta o nosso canal. Compartilhe e se inscreva. Deixe seu comentário aí, viu? Valeu a todos. Estamos em Piranhas, Alagoas, tá bom? Tchau.